A sucessão de filmes do cinema de verão deste ano reúne clássicos dos anos 40 e 50. As exibições são gratuitas e ao ar livre. Elas acontecem em espaços públicos aqui da cidade e também nos bairros. E tem filmes aí para todos os gostos e idades. Um dos organizadores está aqui do meu lado e nos traz mais informações sobre esse assunto. Robinson, quais são os filmes que serão exibidos então nos próximos dias? Como tu falaste, são os principais filmes dos anos 40 e 50. A gente exibe clássicos da Marilyn Monroe, do Alfred Hitchcock, Jerry Lewis. E principalmente clássicos nacionais dessa época. Então a gente tem, de 34 filmes que a mostra tem, 10 deles são nacionais. A gente exibe vários clássicos do Mazzaropi, Grandiotelo, Ronald de Golias, Oscarito, Dercy Gonçalves. Ou seja, ícones do cinema, da comédia nacional. Que a gente vai poder revisitar através dessas exibições. Além desses filmes que acontecem ao ar livre, como tu falaste. Na Praça Dante, na Rua Coberta de Anarrec, na Lagoa do Desvio Risso. Na Praça de Galópolis e na Praça de Forqueta. E no Largo da Estação Férrea. Vão ter exibições também que ocorrem no Ordovás. Na sala de cinema, o Lice Jeremia. Que são exibições de clássicos, como eu falei, da Marilyn Monroe. Clássicos do neorealismo italiano. Faroeste, filmes de terror, enfim. E uma programação específica que a gente faz voltada para o público infantil. Que são exibições que vão acontecer na Biblioteca Parque Largo da Estação. Lá na Estação Férrea. Na Vila IP, no CAPS, Jona Dark e no Ponto de Cultura Teia Cultural. Ou seja, cinema para todas as idades. Para quem for visitar as praças públicas. E cinema também para a turma infantil nos finais de semana. Quem quiser saber a programação completa da mostra. É só ir para o blog cinemadeverão.blogspot.com.br Ou procurar a fanpage da produtora realizadora. Que é a Varsóvia Educação e Cultura no Facebook. Dá um curtir ali. Vai poder acompanhar a programação, textos, sinopses. Tudo que der sobre o filme. Sobre os filmes que vão ser exibidos. E também vale lembrar que esse projeto tem realização da Varsóvia Educação e Cultura. De Guerrilha Produções. Sesc Caxias. Sistema Fé Comércio RS. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul. E apoio cultural da Foco Sistema de Gestão. Está todo mundo convidado. Está certo, Robinson. Muito obrigada. Então a estreia acontece nesta segunda-feira agora, às 8h30 da noite. Ali na Praça Dante Alighieri. Com a estreia do filme Jeca Tatu. Para o Jornal de Caxias, Alice Pelissoni. Com a estreia do filme Jeca Tatu. Obrigado.